A vida é feita de muitos momentos, mas existem aqueles que têm um brilho diferente. O brilho da realização de um sonho. O brilho da vitória. O da surpresa. O início de uma grande conquista. Ou até mesmo de uma nova história. DME. Uma história que brilha há 60 anos. O brilho da vitória.